Eu sou o Patrick, motoqueiro de aplicativo, venho através deste hoje manifestar, em prol dessa manifestação, o fim das rotas duplas, o fim do agendamento. No meu contexto, na minha visão, eu não acho justo o que os aplicativos estão fazendo. Trabalho de aplicativo desde 2017 para 2018, dei início trabalhando pela Glovo, que foi o primeiro aplicativo em Belo Horizonte, e na sequência vieram iFood, Rappi, Loggi e 99, mais Uber. Venho aqui através deste aqui manifestar a minha indignação, a minha insatisfação, não só para mim, mas a insatisfação coletiva com tudo isso que o aplicativo está fazendo com a gente.